Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem convosco. Eu hoje estou estreando aqui um microfone novo, né? Eu queria melhorar um pouco a qualidade dos vídeos e uma coisa que me incomoda bastante enquanto eu assisto os vídeos no YouTube é a qualidade do áudio. Se o áudio é uma porcaria, então eu já saio do vídeo na mesma hora e eu cheguei à conclusão que o meu canal fazia parte desta categoria, né? Então eu estava com ideias para tentar estreá-lo e aí eu pensei, pô, acho que eu vou recitar um poema e etc. Vou até dizer qual era o poema, era Na Mão de Deus do Antero de Quental. Só que eu acabei por não recitar o poema e decidi mesmo falar um pouco sobre o realismo segundo o Eça de Queiroz, porque o Eça de Queiroz é o meu autor favorito, né? Antes de mais nada, eu quero que você veja as playlists do canal. Eu fiz três playlists, né? Uma eu fiz só com trechos do Olavo de Carvalho acerca de literatura, estudo da língua portuguesa, gramática, linguagem, linguística e etc. Trechos curtíssimos, de 5 a no máximo 15 minutos. Há algumas aulas ali que tem de fato uma hora, uma hora e tal, mas exceções. E fiz outras duas playlists, uma sobre grandes autores da língua portuguesa e outra sobre grandes autores da língua brasileira, do português brasileiro, né? E são documentários biográficos e etc, vocês vão gostar bastante de assistir, são bem deliciosos, tem pessoas que têm mais dificuldade em ler. Pode ser que esses documentários, então, gerem essa vontade de assistir, de conhecer, de estudar e ler as obras, etc, etc, etc. Então vamos começar, né? O Realismo segundo o Eça de Queiroz. Vamos dar uma olhada. Quando nós pegamos a história da vida do Eça de Queiroz, eu não me delongarei acerca dela, porque eu pressuponho que você já a conheça, mas não se preocupe que eu vou fazer um vídeo acerca da vida do Eça de Queiroz mais adiante. Nós sabemos que, logo após ele sair da universidade e ter toda aquela questão envolvendo a questão Coimbran, fica até estranho, né? Ele, então, junto com os seus amigos universitários que formavam a geração de 70, fundam as conferências do Cassino, né? Eles fundam as conferências democráticas do Cassino para espalharem as suas ideias, propagarem os seus ideais e etc, né? Os seus ideais políticos, os seus ideais literários, artísticos e etc, né? E, então, o Eça de Queiroz é a pessoa que protagoniza a quarta conferência, cujo título é a Literatura Nova ou o Realismo como a Nova Expressão de Arte. Por isso, o título do vídeo hoje é o Realismo como a Velha Expressão de Arte, porque hoje em dia já não é mais o Realismo, ele acabou passando. Ela foi pronunciada no dia 12 de junho, né? Vamos lá. A literatura nova, né, que ele chama, esse texto não nos chegou na íntegra, né? Nós não temos o texto na íntegra como nós temos, por exemplo, a causa da decadência dos povos peninsulares dos últimos três séculos do Antero de Quintal, que, no caso, é a segunda conferência do Cassino, né? Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um audiobook desse livro, aproveitando que eu tô agora com o microfone, me avisem, por favor, que aí eu faço. Eu faço, que é um livro que eu amo muito, muito, muito de todo o meu coração. Porém, preservaram-se alguns artigos, alguns comentários, alguns trechos específicos, né, desse Cassino, que nós podemos não exatamente reconstruir ao todo, mas ter uma noção das ideias que foram lá propagadas, daquilo que foi dito, daquilo que foi pensado, comentado e etc. pelo Eça de Queiroz, né? Vamos lá. O que, de fato, é o realismo, né? É um movimento que procura na sociedade a matéria da arte, encontra na vida contemporânea a sua matéria. Como assim? Quando nós pegamos, por exemplo, a obra dos Maias, do Eça de Queiroz, nós percebemos que a forma como ele retrata a sociedade, os tipos sociais, as personagens, o psicológico, os seus costumes, certo? O seu modo de agir, de falar, esse é o objetivo do realismo, né? A representação da arte, da arte, não, da sociedade, de maneira mais fidedigna possível para transmitir, então, os seus conceitos artísticos e ideais e etc, etc. Então, eles encontram na vida contemporânea, especificamente o Eça, encontram na vida contemporânea uma forma de expressar a sua arte. Como eu falei, o estudo dos caráteres sociais, de personalidade, de comportamento, é uma época onde a psicanálise, a psicologia, essas matérias começam a surgir e, então, eles começam a utilizar, a se valer dessa matéria para poder construir e gerar esse conteúdo literário. O Machado de Assis também é um personagem brasileiro que faz muito isso, né? Então, nós vemos que é uma matéria, é uma forma mais científica, mais racional de se entender a literatura, não tão idealística, metafísica, filosófica como era antes o romantismo e até outras correntes literárias, né? Então, como eu falei, o realismo, ele tenta mostrar os costumes da época da maneira mais exata possível, da maneira mais fidedigna. E qual é o objetivo disso? Ao nós retratarmos os personagens, não de forma idealizada, não de forma magistral, de forma fictícia, mítica, né? Nós representarmos os personagens de acordo com aquilo que eles são, nós percebemos os seus erros, os seus defeitos e, assim, nós podemos nos aperfeiçoar a partir da forma que nós enxergamos essas outras personagens que nos são apresentadas na obra. Por exemplo, a Madame Gouvarinho, dentro dos Maias, é uma mulher adulta e a forma como essa descreve esse adultério, essa fornicação, essa conscupiência de forma, assim, bem escancarada, faz com que nós possamos nos aperfeiçoarmos, né? E não chegarmos a esse estado ou sairmos dele. E ele ambiciona também a relação da justiça e da verdade na sociedade, porque a arte expõe um verdadeiro. Por exemplo, se você pega a cidade e as serras, é muito interessante que quando Jacinto chega à serra de Tormes, ele acha aquilo maravilhoso, ele acha que aquilo é o paraíso da Terra. E em um determinado momento ele descobre que os seus funcionários passam fome, os seus funcionários vivem uma vida insalumbre, né? Os seus caseiros. E aquilo é um choque de realidade. E o Wester descreve aquilo com uma perfeição, uma beleza tal, que nos faz, certo? Enxergar a sociedade tal qual ela é, denunciando seus defeitos, as suas injustiças. E assim nós podemos começar o processo de justificação, por assim dizer, né? E de aperfeiçoamento da sociedade. Então a arte realista tem uma ação moralizadora. Ela apresenta modelos a se seguir e exemplos a se evitar. Por exemplo, o exemplo da forma como nós devemos educar os nossos filhos nos maias está no Carlos, no Carlos da Maia. E o que nós não devemos fazer é o que acontece com o Eusébiozinho, que recebe a educação tradicional portuguesa. Então, nós percebemos daí a importância da obra do Wester de Queiroz, né? O realismo, a arte no realismo dirige-se às ideias e à razão. E antes do realismo, a arte dirige-se aos sentimentos e à sensibilidade. Isso tudo muito influenciado pela escola alemã do iluminismo. Então, se você pega, por exemplo, grandes autores como Camilo Castelo Branco, Almeida Garrett, Ai, morro, morro de vergonha, né? Diz a Maria no final do Frei Luís de Souza. Aquela coisa dramatizada. Você pega, por exemplo, no Amor de Perdição, todos os personagens acabam morrendo, ou se matando, ou sucumbindo à doença, à loucura, etc. Em algum momento, por amor, por paixão, etc. Só que esse romantismo é oco, é piegas, é chato. Ele é um romantismo mesmo enfadonho. E ele se contrapõe ao realismo, que mostra mesmo que ele é uma ideia racional, científica, positivista, etc. Então, nós temos dois contrastes. O realismo é a antítese, de fato, na visão do essa, ao romantismo. Então, se nós tentarmos entender o que é o realismo na literatura, nós pensamos que é assim. Por exemplo, pegamos o tema do adultério. O romantismo trata o adultério como um infortúnio poético, ou qualquer coisa do gênero. Por exemplo, se nós pegarmos o livro que eu gosto muito, Viagens na Minha Terra, tem lá uma novela no meio do livro, e o personagem principal, ele reencontra a sua amada depois de muitos anos, e tem uma relação com ela, e você deseja que ele mantenha essa relação, que ele fique com essa personagem. E nós descobrimos, com o decorrer da obra, que, na verdade, ele já tinha uma mulher. Só que nós queremos que ele continue com aquela que ele reencontrou ainda assim, mesmo sabendo que é adultério. Então, é um infortúnio poético, é um fado, uma consequência do destino. O realismo, não. Mostra adultério sem poesia, na sua forma anatômica. Faz nos sentir horror, repulsão. É algo mesmo que nos dá asco. Dá asco mesmo. Quando nós pegamos, por exemplo, o incesto que acontece nos maias, os adultérios que ali se encontram, é algo orrendo. É algo animalesco. O essa deixa isso claro. É algo de animal. Tanto que a casa onde o marido Arda e o Carlos da Mesa se encontram é chamada de toca no livro. Então, por exemplo, aqui nós temos algumas representações artísticas do realismo, em algumas imagens. Nós percebemos a retratação. A forma como o autor retrata a sociedade de maneira bem fidedigna, mostrando as suas desigualdades. Nós vemos essa sociedade que é uma sociedade de contrastes entre uma burguesia muito rica e abastarda, ociosa, e um povo muito trabalhador que vive dessa força bruta do proletariado que passa fome, que não tem condições de subir, não tem condições de melhorar, não tem perspectiva, vive as traças, vive a fome, etc. Então, nós percebemos que essas obras, elas também têm um teor muito anticlerical. Porque o realismo denuncia a hipocrisia do clero. Não o louva, não o exalta, não o endelza, não o embeleza. Na verdade, não. O condena várias vezes, como, por exemplo, no grande clássico do essa, o crime do padre Amaro, e entre muitas outras obras. E o que nós percebemos é assim, o realismo na pintura, assim como na literatura, e assim como outras formas de arte em geral, ela tem uma só razão, um só objetivo, que é uma ideia mãe, que é a justiça. Nós visamos fazer a justiça. Como? Mostrando a realidade, visando a aperfeiçoamento. Então, essa forma de arte é que eu acho a mais bonita. Porque tudo se resume numa coisa, numa máxima do essa, né? Que é negar a arte pela arte. Ou seja, eu faço a arte por ser arte. Porque é bonito, porque é legal. Né? Porque é arte. Não, eu faço arte porque eu quero aperfeiçoar a sociedade por meio da realidade. Você encara a realidade, tal qual ela é, e então você visa o aperfeiçoamento. E assim, né? Acabou, né? Eu agradeço muito que você tenha me acompanhado até agora. É que eu sou um grande fã mesmo, do essa. Isso aqui tudo é essa. E eu tenho outros. Eu tenho Os Maias, tenho O Crime da Estrada de Sintra, tenho O Crime do Padre Amar, Os Contos, A Ilustre Casa de Rameres, eu tô lendo agora A Cidade e as Serras, Primo Basílio, tem A Relíquia, O Mandarim, são muitos livros do essa, eu sou muito fã. Porque essa visão, a forma como o essa ironiza a sociedade, o essa mostra a hipocrisia da sociedade, o essa trata essas personagens como seres animalescos, porque elas pregam valores bestiais, elas agem como bestas, né? É uma forma que me encanta. E a leitura do essa, a leitura querosiana, é uma leitura leve, é uma leitura gostosa, simples. Tanto que o Olavo de Carvalho dizia, né? Que a literatura querosiana era uma leitura muito leviana, que ele não gostava, que ele nunca foi um autor que o inspirasse, que ele, de fato, copiasse o estilo, que buscasse se aperfeiçoar por meio dessa literatura, porque ele achava muito simples, de fato é simples. E por ser simples, é que eu acho tão magnífico. Então, nisso eu sou diferente do Olavo. Não é que eu discorde, de fato. O essa é simples, o essa ele é aliviando em relação a outros escritores muito mais filosóficos e etc. do que o essa. Mas é por essa simplicidade que o essa me cativou, né? Então é isso. Se você gostou, espero que tenha gostado. É isso. Caso você queira dizer alguma coisa, deixar algum apontamento, alguma crítica, fique extremamente à vontade. Eu estarei pronto a ouvir e a respondê-la. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, Obrigado.